Riquel, gostei Fala galera, já curta o vídeo para não esquecer, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações Fala rapaziada, estou eu aqui de novo, já no dia seguinte que os produtinhos não param de chegar Então chegou mais umas encomendas aqui, vamos abrir comigo e vamos ver o que está chegando dessa vez Vamos começar por essa caixa aqui Aqui é muita coisa, para dois projetos ao mesmo tempo E eu estou aproveitando também e mandando vir algumas coisas para o meu triciclo também Vamos ver aqui Aqui como eu falei para vocês, essa aqui é do triciclo do Samuca, chegou mais 2, 4, 6, 8 10 E 12 piscas Isso aqui vai tudo para o triciclo do Samuca Que é o que eu vou usar de lanterna lá, não preciso mostrar para vocês Que vocês já viram aí no vídeo anterior Do que está chegando Esse aqui também não sei o que é, vamos abrir para ver Esse aqui é do triciclo do Alvaro E são três conjuntos de farol auxiliar, que vai entrar lá no triciclo dele Todos os três aqui estão vindo com o Angel azul Então quando vocês forem comprar, vocês prestam atenção nisso aqui Entendeu? De vir aqui A cor do, está vendo? Isso aqui é a cor do olho vermelho A cor do Angel, que é de fora É azul E ele acende branco, né? Então presta bastante atenção nisso na hora de pedir para vocês Pô, eu quero com o Angel vermelho Então peça com o Angel vermelho para não vir errado Esse aqui é o Angel azul Branco E ele fica uma luzinha vermelha fraquinha no meio Né? Bem legal Esse aqui vai entrar os três no triciclo dele Que vão ser dois em cada paralama, né? Lá nas asas onde eu falei E dois no para-choque dianteiro Vamos abrir aqui Esse aqui acho que é meu, rapaziada É, com certeza é um deles Vamos ver aqui, ó Um vocês já sabem o que é Que é o mesmo que veio da outra vez Que é os amortecedores Né? Eu já coloquei no triciclo, tá? No meu triciclo, esse aqui que vai entrar Ele ficou legal O triciclo fica um pouco mais baixo E fica bem duro, tá, rapaziada? Eu coloquei na traseira do meu triciclo Sendo que eu tive que mudar essa furação aqui Porque é fina, né? Então eu meti uma broca 12 aqui dentro E aumentei para ele caber lá na traseira Ele encaixou certinho, tá? A única diferença é que o triciclo ficou um pouco mais baixo E muito duro Como eu gosto, né? Eu gosto do triciclo duro Por causa de estabilidade E também evita que Fique comendo pneu E veio aqui também Eu comprei essas pedaleiras aqui Que vai ser as pedaleiras de descanso do meu triciclo Pra combinar Então essas pedaleiras aqui Eu achei um acabamento muito bacana E combina com os amortecedores E combina com o meu triciclo Que vai ser vermelho e preto Aí eu vou fazer lá um apoio Esse aqui vai entrar nas pedaleiras da Raquel Na parte de trás E eu comprei mais dois Que também vai ser minha pedaleira de descanso Vai ficar bem bacana Vai ficar um triciclo bem personalizado, rapaziada E aí é o que eu falo pra vocês A customização, rapaz Eu vou adaptando Eu achei isso aqui uma peça bem bacana Uma peça de alumínio Com mola cromada E... Pô, um material muito bom Muito bom Aí eu vou botar lá de pedaleira Isso aqui não é pedaleira de acelerador E embreagem Isso aqui vai ser de apoio Então eu vou colocar do lado da minha pedaleira lá Do acelerador não Do freio e da embreagem E quando eu não tiver com o pé ali Eu vou botar o pé aqui E vai servir de descanso E também vai ser uma peça decorativa E chegou também, rapaz Eu tenho uma novidade aí Deixa eu pegar aqui Que é... O pneu da minha roda dianteira Esse aqui é do meu triciclo É um pneu 160-60-17 Tá? Que vai ter uma novidade aí também Dá pra chegar A roda dianteira que eu comprei pro meu triciclo Resolvi colocar uma roda larga Ele tá com uma roda da Twister E vai entrar uma rodinha bacana aí Vamos esperar essa roda chegar E eu mostro pra vocês também Então é isso aí, rapaziada O que chegou da vez é isso aí Tá... Cada vez chegando mais coisa Tem novidades aí Tem coisas do AliExpress aí chegando também Bem interessante Chegando não, né? Porque a gente não sabe quando vai chegar Deve chegar daqui uns 30 dias aí Mas eu continuo mostrando pra vocês E... Mais uma coisa, rapaziada Essas coisas assim que eu vou comprando, tá? É... É tudo adaptação Eu não tô indicando isso Porque de repente vocês compram um amortecedor igual esse aqui Um amortecedor bem bacana Mas pode acontecer De vocês não se adaptarem ao triciclo tão duro, tá? Porque esse amortecedor aqui Ele tem duas molas, tá? Essa branca aqui é uma mola A vermelha é outra mola E ele é de rosca É ajustável E é realmente um amortecedor bem duro, tá? Então eu gostei Botei no meu triciclo Ficou do jeito que eu queria E tô colocando dois na frente também Então no meu triciclo entra quatro desses Então saiba quando vocês Olharem uma peça que eu tô mostrando aqui Eu não garanto E não indico Pra vocês Por questão de adaptação Senão depois vocês vão comprar um amortecedor desse aqui Que custou 300 reais E vai falar Pô, o Riquel falou pra comprar aquele amortecedor lá Eu comprei E meu triciclo ficou ruim Ficou duro Tá? Isso é uma questão de gosto Eu só tô mostrando as coisas que eu uso E que eu tô comprando e adaptando Conforme essa pedala era aqui Eu comprei Vou fazer uma peça Vou adaptar Porque eu achei bonito Né? Se vocês querendo Entra lá no Mercado Livre Esse tem Esse tem lá Esse aqui tem várias cores Tem dourado Amarelo Preto Azul Vermelho É bem bacana E tem prata também Valeu rapaziada? Então é isso aí Chegou isso aí A dica é essa Entendeu? Vamos que vamos personalizando E eu tô assim hoje Hoje é sexta-feira aqui E tá muito frio Vocês não reparam Que às vezes a Raquel dá uma tremida aí Mas é o frio que tá fazendo Entendeu? Eu tô ali fazendo o banco do triciclo do Samuca E é assim que eu terminar o dia aí Vocês vão ver o vídeo postado aí Valeu rapaziada? Um abraço E tamo junto E tá muito frio E tá muito frio E tá muito frio